Epístola de João, no capítulo 2, no versículo 18 ao 29, diz assim Filhinhos, esta é a última hora, é a última hora Vós ouviste dizer que o anticristo vem Eis que já há muitos anticristos sobre essa terra Por isso sabemos que já é a última hora Eles saíram dentre nós Mas não era dos nossos Se fosse um dos nossos, ficaria conosco Mas isso acontece para que saibamos que Isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos Vós, porém, tendes a unção dos santos E sabei todas as coisas Não vos escrevi como se ignorásseis a verdade Mas porque a conheceis E porque nenhuma mentira vem da verdade Quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus Cristo? Esse que é o anticristo Que nega o pai e o filho Todo aquele que nega o filho Não tem o pai Todo aquele que proclama o filho Tem também o pai Que permaneça em vós O que tem desouvido desde o princípio Se permanecer em vós o que ouviste Desde o princípio Permanecereis também vós no filho e no pai O versículo 25 diz assim Eis a promessa que ele nos fez Que Deus nos fez A vida eterna Eis a promessa que ele nos fez A vida eterna Esse é o propósito A vida eterna Era isso amado O que eu vos tinha a escrever A respeito dos que vos seduzem Quanto a vós A unção que dele recebeste Permanece em vós E não tem desnecessidade De que alguém vos ensine Não tem necessidade Que alguém vos ensine Mas como a sua unção Vos ensina todas as coisas Assim é ela verdadeira E não mentira Permanecei nele Como ela vos ensinou E agora filhinhos Permanecei nele Para que quando aparecer Tenhamos confiança E não sejamos confundidos por ele Na sua vinda Se sabeis que ele é justo Sabeis também que todo aquele Que pratica a justiça É nascido de Deus Essa palavra nos mostra Como identificar Identificar o que é de Deus E o que não é Aqueles que escutaram Todas as coisas de Deus Que conhece Deus Que sabe como Deus age E guardou no seu coração Esse sim É um homem de Deus É fácil Identificar Um homem de Deus Quando nós olhamos Para a vida dele E vemos que as promessas De Deus se cumprem Esse é o homem de Deus Mas lembre-se O anticristo Também É fácil reconhecer Todas aquelas pessoas Que cobiça O mundo Que coloca Que coloca Sempre As coisas Do mundo Em primeiro lugar Essas são as pessoas Que servem O anticristo Falando sobre Anticristo Essa palavra É tão pesada Mas uma coisa Eu tenho para dizer Resumindo tudo isso Que no mundo Deus colocou Eis que ponho diante de ti A vida E a morte O bem E o mal Deus já deixou Determinado O tempo O espaço E O livre Arbítrio Para que cada um Escolha O melhor Para a sua vida Mas ele dá Um conselho E esse conselho É Escolha o bem Para que vivas Feliz Você A tua casa A tua família Toda a sua geração Escolha o bem Esse é o conselho De Deus Escolha o bem Não olheis Aos nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Então vamos viver Olhando para o alto De onde vem o socorro Olhando para Deus Identificando o que é bom E o que é mal Identificando as coisas de Deus Tudo Que vem Dos céus Vem claramente Para nós Vem para nos ensinar Deus Ele vai sempre nos ensinar O caminho Que devemos seguir Então deixa Deus direcionar A sua vida Deixa A palavra Dita para Deus As suas orações Seja feita a sua vontade Não a minha Mostre-me o caminho Que eu devo seguir Está tudo Nas tuas santas mãos O Senhor Proverá São palavras Poderosas Que vai deixar Deus Vai dar permissão Para Deus No livre-arbítrio Você dá permissão Para Deus Direcionar a sua vida Então use Essas palavras Com frequência Coloca como hábito Na sua vida E deixa Deus agir Assim Você vai ver O quanto é bom Viver sobre a guarda Do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Com a intercessão De Jesus Cristo E que Deus Deus vos abençoe E vos guarda Todos os dias Da tua vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E lembre-se Peça perdão E perdoe Se arrependa Se batiza E creia Que Deus Pode fazer Na sua vida Amém Então que Deus Te abençoe Aquele que puder Dá uma forcinha No canal aí Dá seu like Deixa seu comentário Se inscreva Quem não tiver ainda Se inscrito E que Deus Vos abençoe Amém E até a próxima Tchau Tchau Tchau